Olá, 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 olá Olá, olá Olá, olá Olá, 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 olá de la Peña, tocando en bajo. Temos a Lars Dauphers aqui. Aqui é D'Antoni Parks e meu irmão Marcelo Díez Lopes. Ahorita vai vir Jimena Sareñana Rivera e cantar com nós. Mas por agora, queremos que disfruten e porque nós estamos muito orgulhosos de estar aqui em Japão. Arigato! 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 Live com você, por favor! Alineador, você é o 최고! Vamos lá, vamos lá. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 Obrigado, obrigado, obrigado Obrigado, obrigado, obrigado Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto